O Personagens do Brasil, lógico que já rodou o Brasil inteiro mostrando as matérias, mas eu estou em Segipe e o meu sorriso é especialmente maior, porque eu amo essa terra, todo mundo sabe que eu sou daqui. E eu estou em Itabaiana, no interior de Segipe, que fica a 50 quilômetros da capital Aracaju e vou apresentar com o maior orgulho um lugar que é encantador, é o Parque dos Falcões. Que é o único centro de conservação, de reprodução e de criação reconhecido pelo IBAMA da América Latina. E aqui são criadas várias aves de rapina. E a gente já viu há poucos dias a importância, a necessidade do trabalho com aves de rapina foi quando o Julinho foi até o aeroporto de Belo Horizonte e mostrou o trabalho essencial de falcões de gaviões para espantar as aves que muitas vezes batem em aviões, causando acidentes. Bom, mas aqui, além da técnica, a gente vai mostrar o amor que existe na relação entre homem e animal. E para isso você precisa conhecer Percílio, que é um cara que dedicou a vida inteira a esse lugar e que tem uma intimidade que é única, que é diferenciada com as aves. E quando você chega aqui, aos pés da Serra de Itabaiana, olha essa imagem, pessoal. Você não tem vontade de ir embora. Você vai entender por que comigo, então bora lá. Ah, eu vou dizer, você vai amar. Antes da gente conhecer o parque, a gente precisa saber o que são aves de rapina e qual a diferença entre elas. Aqui está a Alexandre, que é sócio-fundador do parque também e conhece essa galera como ninguém. Mas você está barulhenta, viu? É. O que são aves de rapina, hein, Alexandre? Aves de rapina é aquela de caça, é uma ave caçadora. Então vem de rapo, aquele que pega e leva consigo. E a particularidade das aves de rapina, geralmente, é ter o bico adulto e forte, que funciona como gafo e facas. Algumas espécies de falcões e corujas têm o chamado dentetomial, que são duas protuberâncias para seccionar a espinhada ao sol das presas. Já o falcão, ele vai ter o nariz arredondado. Esse é um falcão? Isso. Esse é o menor falcão do Brasil, que é o falcão quiriquirim. A diferença, para quem conhece assim, olhando, sem precisar se ater muito à ciência, é que o falcão, ele tem o nariz redondo com o cone dentro, para friar o que vai para o pulmão, porque eles são de alta velocidade. A alzinha do falcão, ele é estreita, estilo de um pombo. Já a do gavião em águia, arredondada para o voo planado. E olha o tamanho da garra dessa águia. Isso. E o bico dela também parece um abridor, não parece? É mais para baixo? Exato. É o que eu disse, é o gafo, o faco e o dentetomial. E esse aqui do meu lado? Esse já é um gavião, porque quando você olha para ele, você vê que ele tem um porte que não chama a atenção como de uma águia. O gavião que não tem um porte físico avantajado, culturalmente a gente chama de gavião. O gavião que tem um porte avantajado, culturalmente a gente chama de águia. Mas se você for olhar o nome científico, o gênero vai ser o mesmo, só vai mudar a espécie. Então geralmente é apelido. Então nós estamos prontos para conhecer o Parque dos Falcões. Sejam muito bem-vindos. Minha gente, sabe quando você está gravando e você vem apresentar um amigo? É esse aqui, é Percílio. É um amigo. Porque eu conheço a história desse cara aqui há muitos anos e ele tem um trabalho que é espetacular e que a gente vai mostrar agora, né Percílio? Gente, é um trabalho que vocês vão ficar assim, como ele consegue fazer isso? E quando você entra no Parque dos Falcões, você tem a impressão que são estátuas. Não é isso, Percílio? E aí, quem é essa galera? E por que essa galera fica aqui nesse cantinho, Percílio? Então as nossas aves são sempre soltas. São aves adestradas e fazem as apresentações de voo para os turistas, filhos, fênixos. Eu posso chegar a pé? Pode. Fênix? Mesmo? Esse beijinho assim, de narizinho com biquinho, é só dele, viu gente? Fênix? Mostra as águas para a Renata. Ai, que coisa mais linda. Fênix pode ser. Então, essa é Fênix. Shakira. Shakira? Qual é a Shakira? Essa aqui que está cantando. Essa é a mal-humorada. A mal-humorada que com o Percílio não vira mal-humorada. E cada um tem um jeito de tocar, tem um jeito de interagir, Percílio? Tem, cada um tem. Essas turmas são semi-soltas. Essas turmas vão ter voo para turista, voo para exercício e voo para reportagem. Voo para reportagem, eu achei demais. Então, Renata, e hoje é hoje? Já é hoje, prazer. Prazer, tudo bem, cara? Prazer novo, conhecendo você. Prazer meu, e olha, ele que vai contar um pouquinho da história desses viveiros, Percílio, de como que funciona o parque. A gente tem aves que vivem livres, tem aves semi-soltas, que você conheceu lá embaixo, são as aves treinadas, elas voam, mas sempre retornam para a gente. E as que ficam confinadas, geralmente, ou casam em reprodução, animais que não conseguem mais voar, não conseguem voltar à natureza, e aí compõem um plantel reprodutivo. É impressionante o tamanho desse animal. Isso é o gavião real, o arpia. É a maior ave de rapina do nosso país, uma das maiores do mundo, a mais poderosa de todas. Passa dos 2 metros de envergadura, chega a 2,15, né, de uma asa a outra. De uma asa a outra. E olha o tamanho dessa garra, minha gente. Ela virou pra mostrar. Virou pra mostrar. Olha essa garra. Passa dos 5 centímetros de comprimento. E aí são mais de 800 quilos de pressão nessa patinha aí. Consegue estourar um crânio humano, assim, com muita facilidade. Vixe, é muito poderoso. E na natureza, a gente tá acostumado a ver diariamente urubus. E todo mundo tá perguntando, urubu é o quê? É preto? Mas você já viu um urubu albino? É por isso que essa espécie aqui é totalmente rara? É. É a única no mundo. E como é que ele chegou no parque de hoje? A gente já teve outro, né, que é a história que todo mundo conhece do roubo. O fato ocorreu pouco depois do meio-dia desse domingo. Seis assaltantes, armados e encapuzados, chegaram e renderam sete pessoas que estavam no Parque dos Salcões, em Itabaiana. Invadiram o parque. Invadiram o parque. E aí furtaram esse animal daqui. E aí acabaram assassinando esse animal. O pessoal que encontrou o primeiro, encontrou o segundo. Quatro anos depois, assim, a probabilidade, a gente disse que é Deus. Não tem como ser probabilidade. E aqui o urubu albino fica... Mas ele reproduz com um urubu que não é albino? Reproduz, reproduz. Mas assim, como é uma genética recessiva, só vai expressar a cada geração que vai passando. Deixe ele ser brabo. Eu vou trazer pecilho aqui pra lhe dar um jeito. Olha como é lindo. E até os olhos são claros, né, que o olho do urubu não é claro. E o urubu albino, ele já tem um olho bem clarinho. As penas são bem branquinhas. E esse urubu aqui, ele é cuidado a sete chaves. É. É a Madonna, né? É uma das grandes estrelas daqui. E essa turma de zoiodinhas curiosas. É uma turma boa aí. Essa que tá ameaçada, Jean? É. Infelizmente, essa espécie tá criticamente ameaçada. O parque foi o primeiro local no mundo todo a reproduzir. E é o único que continua reproduzindo. Oh, e por falar em reprodução, aqui tem um cantinho, posso chamar que é um berçário? É um berçário. Temos um berçário aqui. Tem quantos filhotes nesse berçário? Já temos agora, nesse momento, estamos com dez. Imagine como deve ser. Dez filhotes. E essa turma barulhentinha, esfomeadazinha, essa turma fica no berçário. Aqui no parque tem um berçário das aves, até porque aqui é um centro de criação, de reprodução dessas aves de rapina. Então, essas nasceram aqui, né, Percílio? E olha quanto tempo tem essa turma aqui, 30 dias. 30 dias. E as meninas, gente, aos finais de semana, elas são voluntárias, que vêm aqui pro parque e que aprendem com o mestre Percílio. Geralmente ajuda na alimentação dos filhotes, ensinam o que for preciso. Ai, você tá me beijando. Ele tem quanto tempo? 30 dias. 30 dias. Então, vamos lá. Esse aqui é o que? É um... O menor falcão do Brasil. O menor falcão do Brasil. Uma fêmea. E já tem presa. Não tem? Tem garrinha. Presa, não. E já tem uma garrinha forte, ó. Ai, ele tá com a coruja. Vamos brigar? Não, não, não. Peraí. Então, vamos alimentar. E aqui no parque, todo mundo pode vir visitar. E eu digo que é exclusivo, porque quando na sua vida, você vai ficar lado a lado com a coruja, olhando de pertinho os detalhes desse animal. Rostinho, rostinho. Ai, gente, rostinho com rostinho. Ai, coisa mais linda, meu Deus. E assim, eu posso dizer que é a melhor selfie da vida. É. Isso mesmo. Então, por favor, Percilho. Então, a pessoa que quiser vir, é só chegar aqui, tem a entrada do parque. E quais são os dias? Todo dia? É, sendo agendado, é. E tem os dias que a gente fecha. Pra descanso, vai, Percilho? É, pra descanso, é. E Percilho vive aqui, gente, no parque. Isso aqui é a vida dele. E como é que eu faço? Quem é esse aqui? Mão na cintura, eu faço uma pose. Mão na cintura. Ai, nossa. Zélia. Deixa eu ver o nome dela. Zélia do céu. Olha pra ela, ela tá indo pra você. Oi, Zélia. Pode não ir lá. Ai, eu tenho medo que ela não ir aqui, não? Não, não. Oi, Zélia. Oi, Zélia. Ai, Zélia de frente. Oi, Zélia. Ai, gente. É uma experiência impressionante. É gostoso. É muito único, viu? Ele hipnotiza. Cadu. Cadu. Eu sou um puleiro, é isso? De coruja? É, pra você melhorar melhor por aí. Ah, Cadu. Deixa eu soltar aqui, pô. Cadu. Prenda na blusa dela. E tem rama. Rana? Rama. Rama. A rama bota bem nada. Melhora bem a pula. Ai, gira. E faz... Olha, chega, eu me arrepiei. Sabe aquele negocinho que a gente bota na cabeça que fica... Que arrepia? É rana. Percílio, olhe pra isso. Olha. Diga aí. 11 na vida você tem uma foto dessa? 18 anos, 23 anos. A de cima, rama. Percílio, só você, cara. Como é que você faz isso? É amor, né? E a calma que ele fala com as aves, com as corujas. Ai, gente, eu tô apaixonada. Faz massagem, faz, que eu tô toda arrepiada. E toda a história do Percílio e do Parque dos Falcões tem o início, que tá aqui. Esse aqui é Tito. É uma ave de que idade? 40 anos. E como é que você encontrou com o Tito, Percílio? Eu dizia à minha mãe, eu não fui criança. Eu, com dois anos de idade, eu alado o pomo na morada do meu irmão. Eu tenho o pomo até hoje. Você gostava dos animais? Dos animais. Resumindo. Eu dizia, um dia eu vou ter um falcão. Você sempre pedia de presente um falcão. Um falcão. Pedia a todo mundo, havia um senhor, eita, um falcão pra mim. Ele viu um ninho de gênero de papel incendiando a navial e um falcão voando por cima. Ele subiu, salvou um ovo, aí levou o ovo pro filho. Aí o filho disse, olha, eu tenho um amigo na escola que me pediu. Vamos levar pra ele. Leva a minha mãe enrolada numa praia de bananeira. Ah, o ovo? O ovo. Aí disse, era um falcão. Aí eu fiquei doido. Aí minha mãe botou a linha do meu irmão, deu 21 dias nasceu os pintinhos. Aí o meu irmão tira a minha mãe, deve ser homopato, 40. Um 38 dias ele nasceu. Nasceu na minha mão, foi meu primeiro amigo. Sua mão aí. Suba sua mão, abre sua mão. Tito, suba no punho dela. Entendeu? É, pode voltar, menina. Que coisa mais linda. Entendeu? Eu trabalho, um porta, ela me estuda, foi lá e me ensinou. É por amor. Por amor, então se dá amor, recebe amor. Então eu assim, eu aprendi a voltar pra voar, eu aprendi tudo no dia a dia. Eu botava ela pra voar numa posição, um pouco se batia, um milho. Eu dizia, essa posição não serve. Aí era a favor do vento. Então, onde ela vinha contra o vento, eu notava e melhorava. Foi aí que eu aprendi essa arte de ensinar todas as áreas de falcões voar e voltar. Ô, Percílio, e como é que começou essa ideia? Essa vontade de criar um parque que fosse um parque de conservação, de criação e de reprodução das aves? Então, quando eu ouvi o Tito, eu jurei proteger a árvore de rapina. Eu jurei, nunca vendia um animal. Em 97, eu tinha 300 aves reproduzindo a minha mãe. O Ibama já tinha conhecimento em 97. Eu tomei o quintal todo. E sua mãe dizia o quê? Minha mãe me apoiava sempre. Minha mãe assim, foi a base pra mim. Ela chegou pra mim e me disse. Olha, minha mãe sempre dizia, meu filho, estude. Estude, estude pra você se manter. Mas se é isso e você é, aprofunde suas raízes. Porque uma ave de raiz profunda não tem tempestade, derruba. E se uma ave de raiz fraca, o primeiro vento derruba. Enquanto eu lhe desistir, eu lhe sustento. Vá à luta. E aí, se é isso, ele faz feliz. E aqui no Parque dos Falcões, muitos animais nascem aqui. Só que pra ir pra natureza, eles passam por alguns testes, viu? E aí, a gente vai rodar um lori. Um lori, que na verdade é uma isca. Então, ele só... Essa isca de linha, ele já tá pronto pra voltar na natureza. Ele tá musculado e pronto pra ser devolvido pra natureza. Então, o instinto dele tá ativado. Ele vai ser apto a caçar na natureza. E aí, é um teste que vocês fazem aqui no parque. Ele tá tentando salvar ela lá. Olha ele vindo. Subiu, aí mergulha. Isso, ele vai ter que pegar a isca. Como ele iria fazer na natureza de verdade. Olha o instinto. Ah! Quase! Olha esse sobrevoo, que lindo. E não é fácil não, viu? Ele tem que colocar dificuldade, porque é assim que a ave vai encontrar na natureza. E a ave não desiste. Passou embaixo da perna! E aí, ele pegou a presa e agora sim, ele tá pronto pra ser solto. É um exemplo de como funciona o treinamento de soltura aqui no Parque dos Falcões. Você botou o teste pesado, hein, Percílio? Não, tá muito solto. Demorou pra dar a comidinha pro bichinho. Os falcões aqui pertencem ao parque. Foi só pra mostrar como é que é a demonstração pra inserir o animal de volta à natureza. Geralmente demora quantos meses? Olha, pra gente deixar uma ave adestrada e se se dedicar, a gente deixa em 30 dias uma adestrada pra devolver ao menos. 30 dias? Pra devolver. É intensivão mesmo. E esse é o momento da reportagem que eu não vou fazer nada. Eu só vou ficar sentada e aí, Percílio, vai dar um comando à águia, à fênix. Ela vai fazer o voo e vai dar um rasante na minha cabeça pra te encontrar. Isso mesmo. E eu só fico parada. Parada mesmo. Só apreciando. Só apreciando. Então, eu posso sentar aqui, aqui mesmo. Então, tá bom. Então. O Percílio chamou ela vindo. Olha, aí ela vem, ó, ó. Ela vem quase no chão. Minha gente, é uma sensação. Só quem tá aqui sentado pode definir. Porque ela dá um rasante tão grande perto do chão e, de repente, ela sobe pra encontrar o braço do Percílio. E aqui ela tá fazendo sombra pra mim, tá, gente? É isso. Porque o sol tá muito grande. E o mais bonito, Percílio, é que toda vez que ela para, tem uma chuva de amor, de carinho. Percílio dá beijo. Aí ela abaixa a cabeça e depois faz outro voo. Então, assim, é esse sentimento. É amor pelos animais. E que tipo de voo é esse, Percílio? O que a Fênix fez? É um voo pra turista. Um voo curto. E aí, ela aí também já vai treinando todo rasante. Todo rasante pra dar musculatura também. É um exercício pra ela. A Fênix é muito educada. Reparem, deixa o seu punho aí. Fênix, suba no punho de Renata. Pode subir. Que linda. Pode voltar. Ai, deixa ela mais comigo, Percílio. Vai, vai, pede de novo. Pede. Pode subir no punho de Renata. Ok? Pode subir. Sim. É impressionante a obediência que o animal tem. E ele fala num tom tão calmo de voz. Coisa mais linda com as asas abertas. Muitos animais aqui do parque, eles são extremamente carismáticos. Com a exceção de um, que é esse aqui, que ele é um falcão de defesa pessoal. Né, Percílio? É um cão de guarda. É isso mesmo. Ver o manão toca nele. Então, vamos fazer um teste? É, é nenhum. Enio, você vai passar aqui do lado, só pra ver se ele tá ligado no movimento da casa. Passa lá, Enio. E ar. Ó, ó. Tá seguindo. Ó. O maior perigo dele é se ele dá as costas. É, se ele dá as costas. Não vê as formas mais perto. E a bacia vai empatar. Você pode ter uma chance. Passa alguém por aqui, por esse corredor, passa não. Mas aí é a magia de Percílio, entre em ação. Tem o toque, o braçal e o toque mental. Foi isso que o Tito me ensinou. Qual é a... O Ibama trazendo pra minha crescinha violenta, é a nunca poder deixar o toar. O braçal não é 100%, o mental e vale. Ó, a partir do momento aí, ó. A mente dele já em comenda, sou eu. Ó, ó. Eu toei. Muita gente acha que isso é impunhoso. Meu Deus, ele tá imóvel. Ó, vou perguntar. Ó, não vou ver. Não posso fazer isso, 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 isso. Muita gente acha que isso é impunhoso. Vem você aí? Ai, Percílio. É meu amigo mesmo, né? Tá bom, Percílio. Ele não vai... Não, não, não. Era uma mão sua. Pode confiar em mim. Eu confio. Não, não. É só não ser o dedo. Esse filhinho, deixa aí. Você não tá sentindo nada. Abra o olho. É, ó. Um bebezinho. Um bebezinho. Eu posso fazer isso aí, ó. Isso, isso, isso. Você pode fazer isso, 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 isso. Percílio. Aí não tem gente que eu empinotei ele, ó. Posso botar ele no bolso, ó. E o que é isso? Um tofe, ó. Um trolho. Ó, pode se afastar pra você ver. Peraí. Não, não. Deixou me afastar. Gente. Vem que assim, isso não é incrível. Vamos fazer o controle. Ele apreveu o controle, ó. E tem uma situação aqui no parque que é mais um exemplo da interação e da proximidade que o Percílio tem com as aves. Em determinada época do ano, a ave vai entrar no período de reprodução. E pra isso ela precisa construir o ninho pra depositar os ovos. E a Eli fica chocando. Só que Percílio, minha gente, ele é um cara que ele ajuda nesse processo de construção do ninho. E qual é a técnica, Percílio, pra essa confiança? O que que você faz? Então, a gente trabalha em confiança. Se dá amor, recebe amor. Então ela tem que ter 100% de confiança em mim e eu e ela. Na natureza, é variação de graveto. De 10 gravetos, uma ferra com uma fêmea, ela aceita um. Então vamos lá. O macho na natureza vai levar 10 gravetinhos desses aqui. Pra ela aceitar um. Um. Ela só aceita um. O ninho é um pé, tem quatro plataformas. Entendeu? Tem o esqueleto, é a base, é o centro do ninho. Tem o esqueleto, é o aquecedor, tem o filtro, aí tem a parte dos gravetos pequenos e a base dos ovos. Então são várias etapas pra se construir o ninho. O reprodutivo ajuda a sêmen a fazer os ninho, os machos, fazer o graveto. Olha que ninguém tem que ter confiança. Eu sei já os gravetos certos, já os 10. Ah, o formato, o tamanho. O tamanho, e só vou entrar, não é ele, ele bota. Ele desarca, ela vai desarcando. E a gente faz o ninho, uma plataforma certa pra esse gato nascer bem-sucedido. Então é como se você fosse o macho pra essa fêmea que vai colocar os ovos. Como que você descobriu que você conseguiria fazer esse trabalho? Eu primeiro, isso os animais pra mim. Pra eles terem confiança em mim. Então o profissional é recinto. E a abelita vai junto com eles. E tem que ser com a boca? Se você entregar com a mão, funciona? A mão, nós temos vários tipos de treinamento. Desce, vambora. Faça isso. Alô. Então eu tô usando uma forma mais do bico, onde o macho... Uma forma mais natural. Natural, como a fêmea, como o macho entra pra fêmea. E aí, é uma vez. Só que a diferença é que o macho pecilho, ele tem mais chances, entendeu? De ser aceito, porque a cada 10 gravetos, na natureza, um é aceito pela fêmea. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Personagens do Brasil. Obrigada, viu, meu amigo? Obrigada. 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 Parabéns. Eu te admiro demais. Eu também você. Sabem disso. Eu te admiro demais.